Porque ele levou o Jordan. O Jordan, tipo assim, quando ele veio, ele ia ser oficial, mas, pô... Foi melhor ele pra ele ter ido pra Laude mesmo, tropa. Não adianta, não. Claro que entre Laude e Los Grandes. Mano, minha mulher, mano, ela é muito nervosa, chat. Já fico puto, porque eu sou nervoso. É o carro. Começou a acelerar. Ó, eu pensei, por dentro. Pronto, morri. Começou a acelerar. Amor, freia, freia. Peraí, amor. Vai! Laude! E, galera, passando aqui no início do vídeo para agradecer aos 500 mil inscritos que alcançamos ontem no canal. Venho também aqui pedir pra vocês humildemente, rapaziada, que conheçam o canal O Desconhecido. Lá você ficará por dentro de tudo que acontece na Laude, como melhores jogadas, entretenimento e novas contratações. Tudo na melhor qualidade e vídeos postados todos os dias. Então, rapaziada, no final do vídeo, não se esqueça de clicar no link que está na descrição e conhecer o canal O Desconhecido. Se inscreva e deixe o seu like. E agora, sem mais delongas. Bora pro vídeo. O Spider, eu mamei até os 15 anos. Mamava em pé, tá ligado? Às vezes eu tava em festa de criança, ela tava enjoada de comer doce e tal. Ah, mãe, me dá leite aí. Aí eu tomava leite de peito, em 15 anos. Aí quando, tipo assim, pra parar de mamar, tinha que ter um jeito, tá ligado? Aí eu comecei a tomar Nescau. Sabe como que fazia o Nescau, Spider? Ela pegava o copo, aí espremia o peito. Aí ia ordenhando o peito dela, tá ligado? Ordenhando. Aí enchia um copo de leite. Aí eu jogava Nescau ali, açúcar. E tomava, tá ligado? Na época o Nescau era sem açúcar, gente. Não era igual o de hoje, não. Caralho, tá um eco maneiro aí, velho. Caralho, mano, tá carregando a minha arma aqui, mano. Cara, é complicado. Eu faço live sempre até tarde, tá ligado? Vocês sabem que faço live até tarde. E o que que tá acontecendo? Eu fui dormir ontem, porque eu não fiz live. A noite eu fui dormir e falei, nossa, eu vou dormir cedo. Pra amanhã acordar direitinho, bonitinho. Meu irmão, eu acordei, era 5 da manhã. Postei um codiguinho lá no Twitter. Joguei pro Instagram. E bagacei, mas menino, mentira, bagacei, menina, não, gente. Mano, minha mulher, mano, ela é muito nervosa, chat. Caraca, esse outro eu fui no mercado, né? Comprar coisa, botar uma máscara. Cadê a máscara do covid? Não sei onde tá. Mas botar uma máscara, bonitinho. Alcool em gel. Aí, beleza. Aí, voltando. Aí, né, fui no mercado. Aí, tô em paz lá. Mano, normal, tô normal. Dia lindo. Um bom lugar pra ler um livro, tal, normal. Fizemos as compras, bonitinho. Coisa rápida, pra poder não morrer de fome, né? Aí, mané. Tô de boa. Fizemos as compras. Botou as compras no carrinho. Ah. Aí, tô vendo assim, a gente indo embora, né? E a mulher, tipo assim... Com cara de bicho, tá ligado? Cara de bicho mesmo. Aí, eu... Porra, mané. Por que essa desgraçada tá assim, mano, com essa cara? Perguntei. Pensei. Só pensei. Por que essa miserável tá com essa cara assim, mano? Eu pensando. Aí, perguntei a ela. Oi, irmãozinho. Você tá com essa carinha assim, princesa? Mas por dentro eu tava... Cara, que desgraça, mané. Por que essa infeliz tá com essa cara assim? E aí, perguntei, ô, amor da minha vidinha. Por que você tá com essa carinha linda assim? Essa carinha de princesinha. Tô entendendo. Aí, ela. Ai. Cê tá vendo que eu tô com o carrinho pesado e não me ajuda? Ah, falei. Ô, pai. Que isso, mano. Eu não tô vendo não, mozinho. Pensei, né, também. Pensei assim, pô, eu não tô nem vendo, cara. Tô aqui, na moral. 2020, a mulher dirige. Faz... Faz e dança na Smart Fit, academia, musculação. Tá ligado? Moleque, tu fala alto com ela. A mulher te ameaça, te meter a porrada. Eu tô na cabeça dela. Na cabeça da menina. Eu. Isso aqui sou eu na cabeça dela. Isso. Carrega o carrinho pesado aí, otária. Vai, isso. Tomara que a rodinha trave. Olha lá, a rodinha travando lá. A rodinha, ó. Tá tudo ruim, ó. Só desgraça. Na minha cabeça. Postar um código no Insta. Ô, comeu uma paradinha hoje. Deu a sorte de dar uma esbagaçadinha na cliente. Na cabeça dela. Isso, sua corna. Leva tudo pesadão, enquanto eu não faço nada. Isso, desgraçada. Vai. Aí, eu. Pô, mano. Mulher nervosa. Depois, né. Que passou o chato. Mulher nervosa, né, cara. Era só ela olhar pra mim. Na moral. Na moral. Era só ela olhar pra mim. E falar assim, ó. Muzinho. Tá pesado o carrinho. Você leva pra mim? Leva, minha princesa. Pô, se você quiser. Mano. Beija o seu pé, se você quiser. Tá ligado? Mas olha como que ela pede. Olha como que a mulher pede. Tá vendo? Eu aqui me ferrando. E você aí nem pra ajudar. Nem pra ajudar. Aí, eu. Já fico puto. Porque eu sou nervoso, tá ligado? Eu sou, rapaz. Sou, sou. Sou mal. Sou do mal. Sou da tropinha do nervoso. Aí, já penso. Pronto. Até me esculachar. Igual eu ontem. Eu tava no carro, mano. Aí, eu tava respondendo. Eu tive uma entrevista com a revista Exame, tá ligado? É Exame mesmo o nome. É Exame, né? Não posso falar o nome errado. É Exame, mano. Me entrevistou. Aí, tava uma mulher dirigindo e eu respondendo a revista Exame. Aí, ela falou assim, ó. A rua aqui é lisa, né? Ouvir. Absorvir. Pensei na resposta e pensei assim. Daqui a pouquinho eu respondo. Porque eu tô... Tô com a dela. Sabe que eu tô trabalhando? Se eu falar alguma coisa, vai puxar conversa. E não sei o que. Eu falei, daqui a pouco eu respondo. Passaram-se 10 minutos e eu respondi. É realmente, né, mozinha? É bem lisa. Deve ser porque, como aqui é autoestrada... Ah... Aí, no... Os carros não pesam muito. O negócio de ficar parando e tal. Aí, isso eu acho que faz dar buraco. Agora, como é voadão, eu acho que... E aí, só falei nada com nada pra poder dar uma... Dar uma moral também, tá ligado? Em vez dela entender que eu tava ocupado, trabalhando, que eu tava de boa, na moralzinha mesmo. E, pô, pensei na resposta aqui, guardei e segurei. Pra quê? Pra que a gente mantesse uma conversa, mantivesse, né? Pra gente poder falar certo aqui também, porque a gente não é burro. Mantesse meu ovo. Para que mantivéssemos a conversa fluida, bonita. A conversa ali que a gente pudesse ter aquela reciprocidade. Aquela conversa... Ela fala, eu falo, eu falo, eu falo, porque eu acabei, tô livre. O que que ela faz? Eu te provando que minha mulher é nervosa. Ela vira pra mim e fala assim... 20 minutos pra falar isso. Aí, o carro. Começou a acelerar. Aí, eu pensei por dentro. Pronto, morri. Desgraça, não é o... Não é o... O Rubim Barrichello. Não é... Começou a acelerar. Amor, freia, freia. Pera aí, amor. Pô, amor. Que isso, amor. Tava o culpado, minha presa. Tava trabalhando, pô. Vai... Deseste contra total. Não, ou não. É, pode ser, pode ser, pode ser. É bom que pega uma só também. Pô, mas tinha que ser uma arma com mira também, pô. Senão não tem como. Quero só ver isso, velho. Tava a serra, ó. Caralho, tu não puxou a capa, mano. É! Eeeeh! Não, não. Porra. Copa... Escaro, escaro agora. Escaro. só com medo a comida só com medo controle fanop ae hahaha hahaha bora bagaça bora bagaça o cliente bora bagaça o cliente subindo a escada o fanop já tomou capa já dei 2 chapas no fanop quase morreu menos noventa menos 180 de hp já tão falidinho então o bichinho não o kit já era relaxa ah mano hahaha a game house vocês querem de influenciador de propriedade vocês tem que decidir porque gorila e mega é influenciador você tem que entender mano a galera fala ah los grandes é desorganizado não sei o que pô mano não é uma questão de organização mano é uma coisa de money tá ligado mano mas eu vou fazer essa essa game house aí porque ele levou o george nada mano o george é tipo assim quando ele veio ele ia ser oficial mas pô foi melhor ele ter ido pra laud mesmo tropa não adianta não eu sei eu entendo não sou retardado claro que entre laud e los grandes obviamente a pra ele a melhor escolha era laud mesmo mano porque a laud precisava de um time né aqui na los grandes a gente já tem um time e só tá reformulando ele então foda mano tipo eu entendo o nosso o nosso erro mano eu não acredito que seja erro tá ligado porque a gente contratou gente também e a gente tá tentando se adequar mais eu acho que a laud tem mais mídia mesmo os caras são muito mais muito mais organizado eu não acho que é organizado mano eu acho que é uma questão de estrutura tá ligado os cara já vieram com estrutura foda quando montaram a laud já tinha vários funcionários eu não mano eu só sozinho tá ligado eu montei a guilda aí eu comecei essa guilda pobre e aí